Bíblia aberta, cartilha de oração. Você compreende a fé? O que a fé é capaz de fazer? Alguém vai dizer, não, a fé move montanha, gente. Quem conseguiu tirar a bebida, há de tirar um adultério. Quem tem ouvidos, ouça. Primeiro João, capítulo 5, versículo 13. João diz assim, Eu escrevo essas coisas a vocês que creem no Filho de Deus, para que vocês saibam que tem a vida eterna. Primeiro ponto. Escrevo para que vocês saibam que tem a vida eterna. Quando estamos na presença de Deus, temos coragem, por causa do seguinte. Você escutou essa mulher? Ela poderia muito bem, e eu tenho certeza que, essa filha de Deus de Cascavel deve ter ouvido muito. Largue mão desse homem. vira a página, segue teu caminho. Ela preferiu a parte difícil. Ela está preferindo o caminho estreito. Trazer de volta na oração. Isso não é para todo mundo, não, gente. Isso é fé. Por isso a palavra aqui, quando estamos na presença de Deus, temos coragem. E vou repetir, quando estamos na presença de Deus, temos coragem. e vou repetir pela terceira vez, para quem estava cochilando. Ei, estou falando com você. Tem muito medo? Se sente fracassado? Está sentindo, não está sentindo coragem? Então, olha a resposta. Quando estamos na presença de Deus, temos coragem. E continua o texto. Se pedimos alguma coisa de acordo com a sua vontade, temos certeza que Ele nos ouve. assim sabemos que Ele nos ouve quando lhe pedimos alguma coisa. E como sabemos que isso é verdade, sabemos que Ele nos dá o que lhe pedimos. Se alguém vê o seu irmão cometer algum pecado, que não traz a morte, deve orar a Deus. E Ele dará a vida a essa pessoa. Eita! Você percebeu o que essa mulher, essa filha de Deus de Cascavel, a sintonia com a palavra de Deus hoje? Gente, não foi programado, não. Deus sabe que não. Deus sabe que a telefonista fica lá, sem bina, e vai colocando. Pode até saber o nome da pessoa, mas não sabe o assunto. Olha aqui, ó. Você acredita em Deus? Então tenha coragem. Na presença de Deus, a gente tem coragem. Coragem do quê, Padre? Se pedimos alguma coisa de acordo com a sua vontade, tenha certeza, Ele ouve. Tenha certeza, Ele ouve. Olha o que Ele diz. Se alguém vê o seu irmão cometer algum pecado que não traz a morte, deve orar a Deus. E Ele dará a vida a essa pessoa. Lembra que eu falei que essa mulher optou pelo caminho estreito? Ela teria todas as razões de fechar a porta do coração, de fechar a porta da casa e dizer, chega aqui dentro? Não. Mas ela está lutando pelo casamento. O que diz o texto? Deve orar a Deus e Ele dará vida a essa pessoa. Será que você não desistiu antes da hora? Isso no caso de pecados que não trazem a morte. Mas, diz João, há pecados que trazem a morte. E eu não digo que vocês orem a respeito desse pecado. Toda maldade é pecado. Porém, há pecados que trazem a morte. Sabemos que os filhos de Deus não continuam pecando. Um filho de Deus não peca. Porque o filho de Deus os guarda e o maligno não pode tocar nele. Nossa, que riqueza. Os filhos de Deus não pecam. Porque o filho de Deus aqui, maiúsculo Jesus Cristo, os guarda. E o maligno não pode tocar nele. Sabemos que somos de Deus e que o mundo todo está debaixo do poder do maligno. Eu volto já. Volte rezando comigo. Música Música E me envia Teu Espírito de luz O irmogênito Jesus os guarda E o maligno não pode tocar neles O maligno, porque somos guardados em Jesus Cristo Não pode nos tocar Aí você vai falar Não padre, peraí O senhor falou batalha espiritual Não, vai lá Lembra que nesse livro Batalha espiritual eu falei Que o diabo Ele não pode me amedrontar A menos Que eu Não me dê conta Que ele é um cachorro bravo Pitbull Hotwile Bravo, bravo, bravo Mas ele não pode me morder Se eu não for perto de onde ele tem Onde ele está amarrado Se você olhar Na página Mostra aí Coruinha 45 Eu cito esse texto aqui Ações do maligno Se eu não me engano É o quarto capítulo O mundo inteiro Está sob o poder do maligno Você duvida disso? Está aqui ó O mundo inteiro Padre, mas não pode ser Nós estamos no tempo da Da vitória de Cristo Sim E ele já obteve Agora Antecipar essa vitória Depende de mim e de você Nós estamos no tempo da consumação Entre a ressurreição e a volta do Cristo Nós chamamos de consumação Jesus é vitorioso? Sim, ele é vitorioso Mas trazer essa vitória Para a minha vida e para a sua Depende de nós Não é automático Porque senão onde ficaria o livre-arbítrio? Onde ficaria a minha e a tua liberdade? Deus nos ama Mas aceitar o amor depende de nós Mas o maligno pode me tocar? Não Não Se eu estiver perto de Jesus Por isso a presença de Jesus Voltamos ao texto aqui Na presença de Deus Temos coragem Você entendeu isso? Por que que eu tenho falado tanto da missa Dominical? Isso nem Eu não consigo imaginar um católico E vou dizer pra você Você não vai na missa no domingo? Diga que é católico não Você faz feio pra nós Seus filhos não são batizados Não diga que é católico não Você faz feio Agora Por que eu tenho falado da visita ao Santíssimo? Por que eu tenho falado da leitura orante? Para estar na presença de Deus Está aqui ó Não tenha medo de puxar não Estar Na presença De Deus Sacristão Bipa Ripo isso aí hein Estar na presença de Deus Não é uma apologia ao mal Mas é dizer que ele Se eu facilitar ele me pega Passa perto do cachorro bravo e faz fusquinha pra ele Vai ver se não leva uma mordida na perna Para não dizer em outro lugar É ué Cachorro chegou perto ele morde Não se liga Toda maldade é pecado Algumas maldades e pecados que levam a morte Aí não tem o que fazer Mas se alguém está em pecado Ainda é tempo de orar E Deus dará a vida Eu vou deixar pra terminar amanhã Olha eu quero agradecer muito Essa filha de Deus de Cascavel Que antes de eu ler a palavra Ela já contou Uma palavra de Deus vivida Parabéns Minha avó Minha avó